Música Olá, no ar notícias e os fatos que são destaque na região. Música Começa nesta terça-feira em Congonhas as aulas do EJA, ensino para jovens e adultos. A matrícula continua aberta e pode ser feita na Escola Municipal Lucas Estevão Monteiro, na Rua Juca Cordeiro Sem Número, no bairro Praia. Mais informações pelo telefone 313731-6412. E nesta quarta-feira será realizada em Congonhas uma audiência pública para apresentação da política de meio ambiente do município. A audiência pública acontece no Prédio Novo da Câmara Municipal, às 19h. E o Programa de Apoio ao Produtor Rural da Prefeitura de Congonhas oferece aos produtores e pecuaristas compra coletiva de adubos, calcário, mudas frutíferas, inseminação artificial, aves e assistência técnica para promover o desenvolvimento da produção rural do município. Os interessados podem ir até a Diretoria Rural, na Avenida Marechal Floriano, ao lado do Cine de Congonhas. E neste mês de março, os amantes do cinema podem conferir o Cine Clube Paradiso. Veja a programação. No dia 29 de março, às 19h40, o Cine Paradiso apresenta ao filme de comédia Essa Pequena é uma Parada. A história se passa com o musicólogo Howard Bannister, que viaja até São Francisco com a noiva Eunice Burns para tentar obter uma bolsa de 20 mil dólares oferecida por Frederic. Porém, suas chances parecem diminuir bruscamente quando encontram uma jovem, Judi Maxwell, que transforma em caos qualquer lugar que passe. Além disso, há um caso de uma bagagem trocada, que provoca mais confusão com o sumiço de documentos secretos e joias. As sessões acontecem na sede da Cias. Associação Comercial de Lafayette, na Rua Meloviana 224, no centro. A entrada é franca, mas é necessário reservar seu convite através do telefone 9615 4704. A cidade de Ouro Branco está de luto. Faleceu na última sexta-feira o ex-prefeito da cidade, Silvio José Mapa. Faleceu na última sexta-feira, 11 de março, o ex-prefeito de Ouro Branco, Silvio José Mapa. Ouro Branco está de luto. Perdemos, neste final de semana, um grande político, um grande nome da história política de Ouro Branco, o ex-prefeito Silvio Mapa, que deixou um grande legado a essa cidade. Não há quem não se lembre de Ouro Branco, quando não se reporta a Ouro Branco, não se lembrar do nosso prefeito Silvio Mapa. Homem de personalidade forte, que muito realizou na nossa cidade de Ouro Branco e deixa realmente um grande legado a essa cidade. Fez uma transformação, a sua época, da estrutura do município, com grandes obras e grandes realizações. E realmente Ouro Branco perde parte da sua história com a morte do nosso ex-prefeito Silvio Mapa. Uma morte precoce. Não estávamos esperando esse fato. Foi uma fatalidade a sua morte. Mas Ouro Branco chora e realmente foi de grande comoção o seu velório, o seu sepultamento, muitas pessoas presentes e realmente uma pessoa, uma personalidade política de Ouro Branco que marcou e vai marcar eternamente a cidade de Ouro Branco. E queremos deixar aí o nosso abraço a toda a família. Estamos aqui junto à prefeitura e vamos continuar essa história. Mas é sem dúvida que o nome de Silvio Mapa será eternamente lembrado na história política de Ouro Branco. O prefeito Padre Rogério, por meio de decreto, declarou luto oficial por três dias e lamentou a morte do ex-prefeito. Como homem público, Silvio Mapa exerceu o mandato como vereador e foi prefeito da cidade por três mandatos. Ouro Branco hoje está perdendo um grande homem. Eu acho que é uma perca muito grande, difícil de ser recompensado. Eu não vejo por onde tirar outra pessoa nas qualidades de Silvio Mapa na vida política. Homem simples, solidário e ligado à família, sua lembrança estará na mente dos ourobranquenses pelos trabalhos como legislador em benefício da comunidade. O Sr. Silvio Mapa foi uma pessoa que liderou, além de um grande político, uma pessoa humana que ajudou muito aos pobres, a todos. E realmente é uma perda incomensurável que Ouro Branco tem. E a gente sente muito, como toda a população, ourobranquense, pelo líder político que a cidade perde. Hoje é um dia muito triste para a nossa comunidade. Estamos perdendo um grande político, um grande homem. Foi muito importante para o Ouro Branco. O corpo do ex-prefeito foi velado no auditório Fernando de Oliveira e Silva e de lá seguiu em cortejo até o cemitério municipal. É lamentável o que a gente está passando hoje em Ouro Branco com a perca do Silvio Mapa. No Mapa a gente teve a oportunidade de, por duas vezes, eu governar Congonhas e ele em Ouro Branco. E era impressionante o carinho que ele demonstrava à população de Ouro Branco. Não só Ouro Branco que perde, eu acho que Minas perde, a região perde. Uma figura extraordinária, que sempre preocupou, principalmente com aquelas pessoas mais sofridas. Durante essa semana o sol deve aparecer e as temperaturas ficam elevadas em todo o Sudeste. A previsão é que a chuva continue até sexta-feira. Em Ouro Branco, mínima de 18 e máxima de 25 graus. Em Lafayette, mínima de 20 e máxima de 27. Em Capela Nova, mínima de 19. Em Itaverava, máxima de 28 graus. Essas foram as principais informações de hoje. Voltamos a qualquer momento com mais notícias. TV Lafayette, o seu canal de informações. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho